Boa tarde, boa tarde para você. Você que está em casa já preparado, já começou a ir para o litoral para fazer faxina na casa. É o ritual de quem tem casa na praia, né gente? Vai para a praia, de escovão, balde, mangueira e muita vontade para se preparar para o litoral. Afinal de contas, chegando no final do ano, está valendo muito a pena para quem gosta de fazer isso. Eu também gosto, mas você pega na vassoura, você pega lá de vez em quando sim, mas não sou muito fã não, tá? Mas tem as minhas colaboradoras que me auxiliam nessa... Mas estou indo lá, vou lá revisar, correr para o supermercado, para aquela coisa, compra material de limpeza, escovão, todos vocês, meu muito obrigado. Para você que também trabalha com isso, né gente? É muito legal, tá valendo a pena. Mas isso, o que que acontece? A gente está se movimentando para lá e para cá, né? Então tá valendo a pena, né? Fazer coisas boas para esperar o ano. E nós aqui já estamos preparados também no Ilê Oxundocô, já preparando o final de ano. A obrigação de EBO, que vai acontecer no mês de dezembro e para quem for cliente do Ilê. Ou para você mesmo que quer conhecer, vai ter festa, dia 8 de dezembro. Um dia muito especial aqui no Ilê, que a gente está lá de obrigação para amanhã o sul. E já preparativa do EBO 2024, que é a EBO de Bará. E olha, muitas pessoas já reservando. Seu Pedro, eu já vou renovar o meu EBO em seguida. É porque quem renova agora tem desconto especial, né gente? Para você aí, que tem e que quer já mudar o ano, já estão muito ligados sim à questão do EBO. Então tá valendo a pena, é preparativo para entrar o ano com o pé direito, com proteção, com saúde, com dinâmica, né? Para você que tem filhos, se o Pedro agonizar, tem que levantar voo, seu Pedro. Seu Pedro só anda o rasteirinho e está na hora desses meninos levantar voo. Agilizando com o EBO para ele, isso acontece, tá? E acontece mesmo. Então, para você que quer proteção espiritual agora, nesse final de ano, para o início do próximo ano, e já dentro do ano também, no mês de janeiro, liga para nós, agenda até horário, e vamos se preparar para fazer o 2024 diferente. E no Ilê, a gente já está em ritmo de 2024. Bom, iniciando a tarde de hoje, mandando um beijo muito especial para a nossa audiência, Dona Carmen Regina, Ronaldo de Assis, Regiane Woffmann, Jairo Rodrigues, que nos assiste aqui na TV Pampa e nos acompanha lá nas redes sociais também. Gente curiosa, porque tem muita gente que acompanha o programa através das redes sociais. Pessoal de outros estados, quero mandar meu muito obrigado por você que acompanha o Ilê de Oxão lá no Facebook, no Instagram, no TikTok e também no YouTube, tá? Bom, então basta você ligar para nós. E aí, Gabriel, vou chamando o Gabriel que está aqui ao meu ladinho. Preparativos, Gabriel, para o ano de 2024. Tem muita coisa a ser feita ainda, né, Gabriel? Muitas coisas, principalmente estar de vermelho, estar preparado para as novidades, para novas experiências, para um novo ano que se inicia, para acertar onde erramos, para construir. E a partir do momento qual? A partir do momento agora. Se você quer uma vida melhor, tenha atitudes melhores que a vida com certeza vai te contemplar com questões muito positivas. Eu vou aproveitar o gancho, já vou tirando a carta do dia aqui para vocês, telespectadores do Programa Algo Mais, desejando uma tarde iluminada, de muita axé, de alegria. E falando em alegria... Ó o bichinho rararam. Falando em alegria, saiu a carta 27, conhecida como a carta mensageira, e o número 27 foi relacionado muito aos anjos. Na religião africana, vem através dos orixás e bedes, responsáveis por trazer alegria, responsáveis também pela maternidade, pelas crianças. condensas. Então esta carta de hoje, ela rege o dia de hoje. Para todos nós que estamos olhando o Programa Algo Mais, que essa energia resplandeça para todos nós. Esta carta fala de novidades chegando para você, fala de novas possibilidades ao seu redor. Ela fala de... Ela pede cuidado com muitas questões também relacionadas a confusões mal entendidas. É uma carta que fala de movimento. E todo movimento, ele precisa de equilíbrio. Então esta carta é maravilhosa. Agora, cuidado com os... Como diz o pai, reclame. Como é que é? Reclames do... Do Pedro. Reclames do Pedro. Porque é uma carta muito positiva, mas exige muito equilíbrio para que ela se torne realmente muito positiva, pois pode se tornar um tanto bagunceira, assim como as crianças, às vezes, são também. Tá certo, Gabriel. E vamos dando início ao nosso trabalho. Para você que participa do nosso programa, quer participar gratuitamente, aponta o seu celular para o QR Code. É isso. Manda a tua mensagem de áudio, de vídeo, e participa do nosso programa. Ah, seu Pedro queria agendar a limpeza de final de ano. Seu Pedro queria fazer uma consulta para realizar o EBO. Queria informações. Pega o seu celular, aponta para o QR Code. Você vai direto para o WhatsApp. E ali você começa falando com a nossa equipe de trabalho, que está a ponto aqui e te dando todas as orientações disponíveis. Lembrando que o nosso trabalho de atendimento de segunda a sábado continua normal aqui em Porto Alegre, e começando lá no litoral também, aos finais de semana. Então, para você que agendar o seu horário, para Tramandaí, Porto Alegre, fique à vontade. Ah, seu Pedro, atendimento de teleconsulta. É, consulta pelo WhatsApp, chamada de vídeo, gente. também basta você ligar e solicitar o horário mais adequado para você, e assim por diante, tá bom? Então vamos dando início ao nosso trabalho. Hoje a vida tão corre daquele, né? Daquele bem forte. E... Gente, muita gente tem escrito coisas e coisinhas aqui. Mas, por favor, baixe o áudio aí, tá? Mas uma das coisas que está me chamando a atenção, que eu quero conversar com vocês aqui, o porquê horas a gente ou alguma pessoa que você conhece consegue enxergar coisas ruins com os outros. Ruins assim, ó. Uma pessoa olha pra... É a carta que eu recebo hoje é assim. Boa tarde, seu Pedro. Quem fala é Carmen. Seu Pedro, eu não sei o que está acontecendo com minha filha. Esses dias a gente recebeu uma visita de um parente. De um parente distante que veio nos visitar. Afinal de contas, fazia muitos anos que não nos encontrávamos. E a minha filha, com 18 anos, quando enxergou a minha parente, teve uma reação tão violenta, forte. O que é isso? O que é essa mulher que é aqui em casa? Por que ela está aqui? Essa mulher transborda ódio. Ela sentiu ou ela viu? É esta pergunta que a nossa amiga Carmen... O que a minha filha viu, afinal de contas? Porque eu não vi nada. Sempre me dei bem com ela. A minha filha agrediu ela literalmente verbal. Correu ela lá de casa. Mas eu não vi nada de estranho. O que houve com minha filha? Bom gente, deixa eu explicar isso. Existem pessoas que têm uma sensibilidade extrema. Que é o caso da sua filha, tá? Vamos caracterizar assim. Essa sensibilidade, ela viu algo da imagem. Imagina, vocês estão vendo a minha imagem aqui. Eu estou vendo a imagem do Gabriel aqui na minha frente. Ele está aqui na minha frente. O Emerson. E assim por diante. Você vendo seus filhos e assim por diante, tá? Você está junto, tá? Vendo a pessoa. Mas daqui a pouco começou a ver coisas... Ou formas diferentes. Por quê? A sua filha é médium. Eu tenho certeza que é isso. Eu vou abrir os luzes. O Gabriel já está abrindo as cartas. Para a gente ver isso. Opa. E eu estou com o dedo pisado aqui, gente. Acabou caindo o buzo. Deixa que depois eu pego ele lá. Porque esse buzo que significa que caiu, é Exu que responde. E Exu, justamente, é o orixá dos caminhos, da imagem, das imaginações, tá? A sua filha não criou imagem. Ela simplesmente viu algo de errado que ocorre com essa pessoa. Que, infelizmente, por onde anda, leva algo de ruim. E a sua filha percebeu isso. Ficou transtornada e agiu do mesmo, tá? O que eu diria para a senhora? Tem que cuidar um pouco da sua filha. Isso não é bom. Pode trazer problemas sérios, futuros para ela. E dois, fala lá com a parenta, amiga. Diz para ela procurar uma casa de religião que tem algo muito feio com ela. Gabriel, o que seria esse algo muito feio aí? Uma energia muito delicada. E o que me chama a atenção foi a filha ter corrido com ela de casa. Porque o jogo de cartas também fala sobre isso. Sobre a questão de expelir. A gente tem o caixão, a torre e a criança. O caixão, ele vem representando a parte espiritual. O que a filha viu. A torre, ela vem representando que essa questão só anda com a pessoa que adentrou dentro da casa dela. Só que essa criança realmente tem uma mediunidade muito grande essa menina. Muito grande mesmo. Uma energia muito delicada. E eu vou ser bem sincero. Uma energia sem ninguém que é dentro de casa. Por favor. E nessas horas se cuida muito da mediunidade dela com muito carinho e com muita proteção. Existem pessoas que tem a mediunidade muito aberta. Que muitas vezes a gente enxerga o que a gente quer. Horas enxergamos o que não queremos. Pai, o que ela viu aqui me marca que viu sim. Uma entidade, uma energia muito pesada acompanhando a pessoa que adentrou dentro da casa dela. Por isso ela teve esse tal comportamento de correr com essa pessoa de casa. A hora correta é se proteger. Porque muitas vezes a gente vê o que quer e horas vê o que não quer. Tá certo, Gabriel. Pra você que passa por esse dilema. Já viu que seu filho tem isso. Ou a amiga que tá com uma coisa ruim. Como eu falei. Agir no horário. Vem conversar conosco. Se protege. Lembrando, gente. Saindo do material. Do material é o físico. A mesa aqui. A mesa. Aquelas coisas palpáveis. Nós, por enquanto. Agora, o energético tá aí no ar. A gente tem que se proteger, tá bom? Das coisas ruins. Só receber, ó. Santa Clara só as coisinhas boas. Tá bom? Olá, Pedro. Sou uma sobrinha preocupada. Ih, tô vendo que o caso é de família hoje, hein, Gabriel? Tá. Minha família está passando por alguns problemas. E minha tia está brigando com minha mãe por causa de uns desentendimentos do passado. Que foi lá dez anos atrás. Pra que é isso, gente? Apaga as mágoas. Pra quê ficar brigando por besteira? Bom, vamos lá dando sequência aqui. Ela sai todo dia à noite. E na semana passada ela foi vista saindo de um cemitério, seu Pedro. Seu Pedro, meus amigos que sabem da história, chegaram a me mandar um vídeo. Olha quem tá saindo do cemitério esta hora. Ela... Estou muito assustada. Ela está fazendo alguma maldade para o bem ou para o mal? Ela está fazendo... Como é que é um trabalho? É, não. Ela falou em trabalho. Não. Isso não é trabalho. Eu vou chamar isso de demanda. Para o bem ou para o mal da nossa família? O que diz a Lisiana de 40 anos, Canoas, Gabriel? Olha aí e responde para ela. Vamos dar uma olhada. Ela foi lá no cemitério. Vamos ver o que o jogo marca esta questão. Será? Olha, pai... Macumba ou macumba? Pelo aquilo que o jogo me passa... Calma, Gabriel. Bandiga de amor. Gabriel responde. Será? Não. Responde a carta do Gabriel. Muito obrigada, tio. Olha, pai. A demanda foi muito forte. Está bem? Vamos acompanhar as cartas aqui comigo, você que está em casa. A gente tem a carta do barco, do cavaleiro. Muito também... Muito representada pelo Exu, povo de rua e os ratos. Gente, ela foi no cemitério botar o nome de todo mundo na boca da toma, gente. Está bem? Não foi para fazer carinho no caixão, não. Está bom? Muito delicada esta situação. E como ficam as pessoas que estão ali dentro, né? Como é que ficam as pessoas? Porque eu estou olhando o jogo aberto. Você está vendo as três cartinhas, né? Mas quando você marca uma consulta completa, você tem acesso ao jogo completo. Eu estou dando uma espiadinha aqui para você. É o momento de se proteger, principalmente a parte de saúde. A todos aqueles que estão correlacionados com essa pessoa, tem problemas com essa pessoa. O jogo pede proteção na parte de saúde para as pessoas. Está aí. Então ela liga para nós no 332250, aponta a câmera do celular WhatsApp, agenda uma consulta, conversa com a nossa equipe de trabalho que está pronta aqui para te tirar dúvidas. E quero lembrar, né gente, que é o período de proteção. Ou seja, a gente tem que se cuidar. Final de um ano é fundamental se limpar, sabe? Renovar as esperanças. É isso que a limpeza faz. A gente projeta para alguma coisa melhor. Então vai, já vai ligando para cá. Você que quer agendar a limpeza de final de ano, que começou o agendamento. Para você que quer reforçar o EBO, renovar o EBO, liga para nós. Agenda é horário, vem conversar conosco. Para você que quer uma consulta de avaliação, ver o que está acontecendo, o que poderia ser feito para melhorar, liga para nós. Ou aponta o seu celular porque a Ricohd vão tirando as suas dúvidas, que é fundamental. Olá Pedro de Oxum. Desde o dia que meu irmão trouxe... Gabriel, quando eu falo que a espiritualidade cuida da família por esses motivos. Observou que três cartas aqui que a gente observou, abriu todas elas relacionadas à família. Olá Pedro, desde o dia que meu irmão trouxe a mulher dele para morar aqui em casa, nossa família já não é mais a mesma. Ela se chama de dona... Ela se acha dona da casa. Não respeita... Abre o olho! Verdade, nem respeita a minha mãe, seu Pedro. Eu falo para ela, cunhada, cunhada... Cunhada não é parente, é um agregado. É assim, Emerson? Não sabe... Ai, ai, ai... Mas ela não dá o braço a torcer e segue de nariz empenado aqui em casa. Se metendo nos assuntos da família, da minha casa, da minha mãe. Seu Pedro até ela pediu assim... A senhora não quer que eu administra as suas contas? A senhora me passa o seu cartãozinho, sua senha e eu pago as continhas. Mas vai ver que é com boa intenção? Será? Será? E a... Ai meu Deus, até quando... Seu Pedro, o que que o meu irmão arrumou? Isso não encosto, seu Pedro. Vai ver que ela tem a... Deixa eu olhar lá, né? Olha, o problema que João já dizia, né? O João de Barro, né? O João de Barro já dizia. Quem casa, quer casa. Se a história de morar, olha, eu sei que é necessário. Seu Pedro, a coisa apertou, né? Tinha que ficar tudo junto, misturado. Abre essas brechas aí, né, Gabriel? Mas assim, a tua cunhada é passada. Tem gente que é passada. Sabe que a ética diz que ela não vai. E eles vão lá e passam. A ética diz o quê? O limite, né? Vocês conhecem essa história do limite? Tem pessoas que... Não estão nem aí, mas que limite? Para que limite? Você nem passeia da velocidade. E estão lá, passando dos limites. Que até então é lógico. Tem gente que é cara de pau. Aí com gente cara de pau, o que a gente diz? O não bem grande? Ou bota o nome aonde, Gabriel? Na boca da quartinha. Responde, Gabriel. É situação delicada, porque eu tô vendo já a porta da casa sendo a serventia da casa. Muito delicado. O jogo tá pedindo muita proteção, principalmente... Principalmente pra sogra, que tadinha a sogra. Até a demanda ela já tá recebendo. E o jogo aqui tá me marcando que breve teremos uns episódios bem delicados aqui dentro dessa família aqui. Inclusive alguns assuntos aqui bem fortes envolvendo questões de saída. Decisões muito fortes aqui que serão tomadas em pró saída. Ai pai, eu tô vendo que vai dar... Vai dar confusão. Com uma grande família. Então, por favor, a nossa amiga aí que tá vendo que a cunhada tá com a unha desse tamanho. Sabe aquelas unhonas que as mulheres botam agora? Gente, vocês acham bonita aqui? De plástico? Não é de plástico. É umas unhas postiça. Eu sei. Me dá um medo quando eu vejo uma mulher com aquelas unhas. Ainda bem que a minha mulher tem as unhas curtinhas. Imagina. É. Ah, meu Deus. As gurias gostam. É de Deus o livre. Vai funcionar lá. Onde é que tu vai, minha filha, com a unha desse tamanho? Vou limpar a casa aqui. Com a unha desse tamanho. Vai limpar assim, né? Tá aí, né? Ô língua, né? Roda o WhatsApp. Tem WhatsApp no ponto aí. Roda. As gurias nem vêm mais de unha, né? Não vêm. Pedro de Oxum. Eu gostaria de saber se meu marido ainda me ama. Mas vai voltar pra casa. Minha data de nascimento é 11 de 4 de 1976. Essa era a objetiva, né? Se meu marido me ama, e se ele ainda vai voltar pra casa? Agosto. Olha aí aí, ó. Epa babá, senhora. Senhor da família, do lar. Bom, primeiro. Se ele me ama. Eu acho que o amor... Acho não. O amor é algo que uniu vocês, tá? E esse amor não morreu. Ele não morreu. Ele tá ali vivo. Porém, machucado. Porém, machucado. Atrapalhado. Situações que se criaram ao longo dessa caminhada de vocês dois. Afastou ele. Por sinal, esse afastar dele significa que alguém afastou ele. Tirou ele de dentro de casa. Agora, ele te ama sim. Agora, voltar pra casa... A senhora vai ter que lutar por isso. Por quê? Porque alguém afastou ele da senhora. Não é o amor que acabou. Eu só acredito também que ambos passaram dos limites um com o outro. Gente, cuidado aí. Pra você que tem um relacionamento saudável com alguém, não passa dos limites com o teu amor, com a pessoa que tu ama, com o cônjuge da tua vida. Porque é a pessoa e, infelizmente, horas a gente tira a gente lá. Se tira-se... Eu tenho mania de falar a gente, né? É vocês e eu junto misturado, né? Mas horas... A gente parece que é a pessoa que a gente mais ama. Vira a criatura de saco de pancada. E vai lá. Descarrega em cima. A mulher tá depressiva. A mulher tá lá, o que mais? Tá... 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 Como é que fala, Gabriel? A mulher que tá nos orbones em alta ali, ó... A gente tem EPM. Tem EPM, vai lá. Então, ATP no homem. Tá... O homem lá, o Grêmio perdeu, o Inter perdeu. Teve um... Chega lá em casa, atropela a mulher. Não elogia a mulher. E aí são pequenas falhas que vão construindo uma torre de desastres, né? Mesmo existindo o essencial que é o amor. Gabriel, eu vejo as questões desse jeito. O que as cartas dizem a ela, ó? É uma situação meio delicada. Como tu falaste, ela é muito direta, amigo. O jogo, ele fala que existem sim possibilidades dele voltar. Agora é uma construção para que haja essa volta. Porque existe outra pessoa aqui do sexo feminino que não está colaborando para isso. Tá, será que foi a que tirou ele dentro de casa, Gabriel? Vamos pensar assim, né? Exatamente. Alguém varreu ele, né? A lua, na senhora, representa a mulher, a raposa e os caminhos. Ou seja, mulher, a raposa fala de movimentos traçoeiros. E a carta dos caminhos, literalmente, fala tirando ele dos teus caminhos. É muito importante perceber essa questão. E preste atenção na palavra reconstruir. Muitas vezes a gente pode achar que tudo está perdido, que não tem mais volta. Mas a vida a gente está vivendo agora. Enquanto a gente está vivos, estamos vivos, nós temos oportunidade, sim, de reconciliar, de reconstruir, de lutar pelo que é nosso. E amor, né, Gabriel? Tem que ser uma plantinha, gente. Regado todo santo dia. É verdade. Ele morre, morre. É fato. Mesmo existindo amor. Ou rodando o WhatsApp, tem outro WhatsApp no ponto. Roda ele pra nós. Olá, boa tarde. Eu queria saber da minha saúde. Já procurei vários médicos, já fiz tudo quanto é exame e não consigo melhorar nunca. Bom, primeiro, já fui a vários médicos, já fiz vários exames e não consigo melhorar. Não consegue melhorar ou os médicos que não estão enxergando? Os exames não estão mostrando o que literalmente a senhora tem? Aqui existe algo que a gente chama de oculto, tá? Minha amiga, a melhor coisa pra isso é uma troca de saúde. A troca... Eu vou trocar alguma coisa que ninguém não vai trocar nada com nada. Significa renovar, tirar essas cargas, melhorar. E agora eu conto um caso pra vocês que estão me acompanhando. Há uns tempo atrás, até pouco tempo atrás, tá? Eu recebi uma mãe, uma avó e uma tia. Uma criança de seis anos. E elas chegaram. Seu Pedro, olha o estado da minha filha. Eu disse, como assim? Seu Pedro, vou tirar a camisinha dela e o senhor vai ver. Gente, imagina se eu, Gabriel, ferida como se tornasse uma crosta de crocodilo. A criança era na orelha, era na cabeça, era nas costas, era nisso, era aquilo. Se o pessoal tem que fazer. A gente já foi no médico, faz tratamento, exame, exame e a guria tá cada vez pior. Eu disse, vamos fazer esse trabalho. Vou pedir pra mãe Achum, pro pai Chapanã, que é dono dessas questões. Vamos tirar isso dela. Porque a gente joga o buzzi e é convicto naquilo que vê. E aí, gente, comecei a fazer os trabalhos. Quando eu fiz o trabalho na primeira semana pra lá, na outra, aquilo pipocou, Gabriel. Coitadinha sangrava, dava pena de ver a criança, tá, gente? E aí a mãe dela me ligou. Seu Pedro, a menina tá em crise. Eu digo, leva ela agora. Pra qual hospital tu vai? Não, não vai pra isso. Vai pra outro. Esse tu já foi várias vezes e esse foi o diagnóstico. Vai pra outro. Essa menina... Tu, Gabriel, me acompanha aqui um pouquinho? Tem coisas que eu fico... Principalmente que eu vivencio e a minha fé, Gabriel, me faz nessas horas crer. Crer acima de qualquer coisa e ter fé no Solichal, principalmente da Manhã Sul. Em Deus também, né? Bom, eu falei pra ela essa situação. Ela me leva... A criança no Clínicas. Aí chamaram ela. Aí a médica chegou. Não, vai pra lá, faz o procedimento tal. Aí a médica olhou de volta. Não, vem aqui comigo. Pegou a mãe, a criança de seis anos. Vem aqui comigo. Vem aqui na sala, vamos fazer uns exames nela. Na hora já perguntou qual é a medicação que a criança tomava. Mandou fazer os exames. Acredite, rapaz. A criança fazia um tratamento errado. Em vez de diminuir, aumentava. Moral da história, em 30 dias a criança estava curada. Bom, seu Pedro, esse médico é iluminado. Mas e os trabalhos? Os trabalhos fazem isso. Ou eles te curam. Ou eles te dão possibilidade de melhora. Ou abre os olhos. Onde a tua doença se mostra. Os problemas se mostram. Não. E aí eu não sou médico. Não sou enfermeiro. Não sou nada. Não sou pai de santo. O poder, o poder, gente. A gente abrir os olhos dos próprios médicos. E alguém identificar ali um exame errado. Ou uma medicação errada. Ou algo que não está te ajudando e sim te prejudicando. Esse é o poder do axé. A troca serve pra isso. É clarear e ver o que está acontecendo. E a partir dali as melhoras acontecem. Acontece, Gabriel, não acontecem. Acontecem pra carta da nossa amiga que enviou a carta perguntando por que os médicos não encontram o que está acontecendo com a saúde dela. É triste isso, Nath. Muito delicado, realmente. E dificilmente eles vão encontrar, amiga. Observe comigo. Até vou falar uma peculiaridade. Essa carta da torre, pai. Esse é um baralho atual. A carta da torre, o baralho original, é uma carta da torre pegando fogo. Ou seja, algo que tem dentro de ti, literalmente te prejudicando. Por que eles não estão achando? Porque é uma questão espiritual, amiga. É uma questão que você tem que cuidar com mais carinho. Tem um pouco mais de tato. E a Gabriel, ela vai ligar agora pro nosso telefone. Tá aí pra você que vive situações delicadas. 3-320-250. Ou aponta até o celular, porque é rico hoje. Vai conversar conosco, vamos investigar. Não importa o caso. Porque aqui o elemento, pra vocês da curiosidade, é um dos trabalhos que mais se faz aqui é pra saúde. Acredite. Tem muita pena, mas é amor, seu Pedro? Não, aqui no elemento não é. O amor tá lá em quarto e quinto lugar. Aqui tem, na realidade, saúde, você, sua família. Isso que é importante, tá bom? Gabriel, mais uma cartinha pra ti. Gabriel, eu estou abrindo uma clínica de odontologia. E eu trabalhei por muitos anos em diversas clínicas na capital. Mas eu sempre tive um sonho de abrir uma clínica com o meu nome. Que bacana. Gostaria de saber se vou ter sucesso e prosperidade neste novo momento de minha carreira. Qual a tua orientação, doutora Neiva? Vamos jogar para a Neiva. Um abraço, doutora Neiva. A clínica de odontologia dela. Primeiramente, muita sorte e muito aché, Neiva. Sim, tem tudo pra dar certo, tá bom? Agora o jogo tá lhe pedindo pra que forme muito bem a estrutura do local que você vai trabalhar. Tá ok? Porque existem alguns cortes nos teus caminhos, tá bom? Vou botar aqui algumas cartas que estão saindo. Existem alguns cortes nos teus caminhos onde o jogo de cartas pede pra que sejam eliminados. Tem toda a possibilidade pra que dê certo. Agora, antes de abrir essa clínica, vamos passar as velas nesse corpo, Neiva? Gabriel, sempre recomendo. Vai abrir negócio novo, tá comprando casanol, tá virando ano, faz uma limpeza, uma segurança nesse local de trabalho, tá bom? Então, liga pra nós no 332250, agenda o teu horário. Vamos lembrar que o EBO, pra essa profissional, eu recomendaria até o EBO, que é um trabalho de projeção, trabalho de crescimento e é o ano todo, tá? Não é um dia, não é dois. Não, vai ser trabalhado você, aí ao longo de 12 meses, tá bom? Então, liga pra nós e agenda teu horário. E cadê? Bom, Gabriel, vamos a mais uma cartinha? Vamos lá. Tempo tá estourando, né Gabriel? Olá Pedro, minha filha está sofrendo de depressão pós-parto. Eu estou tendo que ajudá-la e cuidar da minha neta, pois ela não tem condições psicológicas de segurar a filha sequer no colo. Como a espiritualidade pode ajudá-la? Ela precisa de ajuda, mãe. A mãe dela é Dona Ivone, que tá assustadíssima com a filha, que teve rejeição pós-parto. E isso acontece, Gabriel? Dona Ivone, muito cuidado, muita cautela. O jogo tá pedindo segurança e nessa hora é pra Oxum que a gente pede. Pra Oxum, pra Santa Clara. E o pedido já vai começar agora, não vai pai? Vai, vai. Vou pedir pra ela, pra que ela tenha, aceite a maternidade dela, pra que a mãe Oxum cubra ela com seu manto, com seu coração. Isso é tão delicado e eu recomendo que ela venha conversar com o moço. Exato. E claro, ter fé, pedir pros orixás, pedir a Deus, aos santos, sempre é muito bem-vindo, sim. Então, vou pedir pra Santa Clara e ela vai agendando o horário e vai vir conversar conosco. Pra você que está aí, em casa, vem, respira fundo com o pedido Oxum. Isso! Traz o coração aquela energia, vem, pedir pra nossa Santa Clara clarear, pra mãe Oxum abençoar, a mãe Oxum clarear, clareou. E pra você que nos acompanha, liga pra nós, agenda teu horário, vem conversar, barca o teu horário, aproveite as promoções que estão acontecendo aqui dentro do Ilê e a gente está te esperando, tá bom? A gente encerra o programa de hoje, desejando a você um grande final de tarde e um beijo do Pedro. Tchau! 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 Tchau!